Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 25 de setembro e vamos juntos até as 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar da saúde em Santos e em São Vicente. Para tratar de vários temas, recebemos o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, bom dia! Estava com saudade de você aqui na bancada. Bom dia! Olha, eu também estava com bastante saudade, sempre convidado. É uma satisfação enorme estar aqui com você, Nathalie, e conversar um pouquinho sobre gestão pública, saúde pública da nossa cidade, da nossa região. E também o secretário adjunto da Secretaria de Saúde de São Vicente, Deiso Souza. Deiso, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia! Obrigado, Nathalie! Bom dia! Bom dia, colega Fábio Ferraz, colega do Desafio Diário da Saúde na Municipalidade. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TV Santa Cecília. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, pelo WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu abro o nosso bate-papo perguntando se há um balanço que possa ser feito dos trabalhos realizados ao longo desses quase, vai, vamos dizer, dois anos de saúde em Santos e em São Vicente. Bom, São Vicente, é aquilo que eu estava falando no início ali, na recepção, junto com o secretário Fábio, a saúde pública é um desafio diário, né? Então, quando você consegue atingir um bom resultado, surge outro desafio. Então, nós conseguimos atender 80% da demanda, no outro dia eu já tenho mais 40% para ser atendido. Então, realmente é uma dificuldade constante. Os recursos são escassos, embora a saúde esteja numa situação tripartite, acaba que sobrando a maior parte da execução por parte do próprio município. E é o que menos recebe, né? E o município, ele não tem recurso para isso, porque o município não só cuida disso, não é verdade? Então, aquilo que foi pactuado para o município, é isso o município consegue executar, né? Mas tem outras coisas que o município acaba absorvendo por ausência aí do próprio SUS, né? Aquele que deveria trazer aí uma segurança para a oferta de saúde pública. São Vicente, hoje nós, depois de aproximadamente aí quase dois anos à frente da secretaria, né? Uma nova gestão. Conseguimos aí avançar muito, principalmente na retomada dessas construções que foram... Esquecidas. Iniciadas. Iniciadas na gestão anterior e, obviamente, o grande problema para o início disso é que elas foram superdimensionadas. Então, hoje, além de nós termos um problema de estrutura, é uma estrutura muito grande, nós temos também a dificuldade de RH suficiente para preencher aí... Sem falar do custeio depois, né? Por exemplo, o Sacatarina é uma unidade que a gente, esse ano, já consegue inaugurar. Retomamos lá a obra de finalização, porém, é uma unidade que conta com aproximadamente 28 salas, né? Então, assim, 28 consultórios, né? O Fábio, ele está aqui, ele entende bem isso. Ou seja, como é que eu vou abrir uma nova unidade? É uma nova unidade. Eu tenho que ter uma nova equipe para poder fazer essa ocupação e ofertar o serviço de saúde. Pelo menos 28 novos profissionais. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Mas não é essa a conta. É pelo menos vezes três. Exatamente. Então, assim, essa é a grande dificuldade da saúde pública, não só em São Vicente, mas acredito que na região. Fora isso, a gente conseguiu aí um convênio do governo do Estado, né? Um convênio de, um aporte de 42 milhões de reais. Esse convênio, ele é direcionado para a construção, reforma e ampliação do hospital municipal. E também num pronto-socorro, onde haverá esse desmembramento, né? Nós vamos retirar o serviço de urgência e emergência de dentro do hospital municipal. Esse desmembramento, você acredita, secretário, que seja o grande divisor de águas quando a gente fala de problemas de atendimento no hospital municipal? Sim, porque o que acontece? O problema do hospital municipal é assim, é o problema de infraestrutura e espaço físico. Então, quando você retira um serviço que ali é oferecido, e é um grande serviço, serviço de urgência e emergência, ele ocupa pelo menos aí 45% de toda a atividade daquele hospital. Quando você retira isso, você cria novos espaços, você cria novos serviços e você tem a condição de ampliar aquilo que era oferecido. Oferecendo à população mais qualidade e conforto no atendimento. Essa é a ideia. Em Santos, os desafios são os mesmos, Fábio? Olha, os desafios são muito parecidos, mas fazendo uma análise, um balanço desse período agora, de cerca de um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos aí, a nossa colaboração à frente da Secretaria de Saúde, penso que o balanço é positivo. Mesmo com bastante dificuldades, conseguimos já alguns avanços bastante importantes para a cidade de Santos e que acabam refletindo para a região no todo. Claro, o mais notável deles, sem dúvida nenhuma, o Hospital dos Estivadores, né? Era um grande anseio da população da Baixada Santista, que foi aberto, inaugurado agora em fevereiro de 2017. Portanto, iniciamos as atividades há pouco mais de um ano e meio. É, pouco mais de um ano e meio. Então, não completamos nem o segundo aniversário da unidade. Hoje, já temos 106 leitos, 100% SUS, 50 leitos destinados à clínica médica, 10 leitos de UTI adulto, além da nossa maternidade, com a UTI neonatal. E, além dos números, né, que são já bastante expressivos, nós temos também a oferta de serviços já ampliada e com uma qualidade, ou seja, o quantitativo é fundamental, a quantidade de disponibilidade de serviços. Mas o qualitativo é essencial, né? Exatamente. Nós temos aí, realmente, qualidade na prestação de serviços. É um modelo de gestão novo, é. Nós temos, no município de Santos, a colaboração de uma organização social, o que nos permite maior agilidade e maior economicidade. Nessa conta, agora, chegando na performance de mais de 100 leitos, nós conseguimos, de certa forma, diluir mais os recursos, fazendo com que sejam otimizados os recursos públicos com qualidade de serviço. Até porque o custeio do hospital é muito alto, né? Exato. É, olha, só para você ter uns números aqui, a pessoa às vezes... O hospital hoje, ele, com os 106 leitos, ele custa 5 milhões e 600 mil reais por mês. É, realmente, um valor alto. Na prática, 1 milhão e 100, governo federal, 3 milhões e meio, governo do Estado, e o restante, governo municipal. Então, o governo federal, que deveria, pela regra do próprio SUS, uma unidade como essa, colaborar com 50% do custeio, está colaborando com cerca de 15%, pouco menos que isso. Então, realmente, há um desequilíbrio nessa conta. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar. E comparando o modelo com unidades do próprio município de Santos, em que nós temos ainda o modelo clássico, né? Pela administração direta, nós percebemos que ele já é mais vantajoso. Além, é claro, e eu sempre reforço isso, porque a gente faz esses... A gente fala em saúde, fala de números, fala de valores, mas o mais importante é falar na qualidade do serviço. E eu, realmente, nós nos permitimos hoje dizer que nós temos excelência em serviço público praticado pelo SUS. Então, muitas vezes é difícil você conjugar na mesma frase, né? Duas palavras, excelência e SUS. E nesse modelo, nós já temos hoje condições de falar isso. E, claro, seguimos aí com avanços importantes, principalmente na atenção hospitalar. Ainda, a gente já está praticamente pronta a nossa UPA da Zona Noroeste, a obra finalizada. Está esse ano? É. Olha, a previsão é que a gente inicie as atividades comecinho de janeiro. Finalzinho desse ano, comecinho de janeiro, inicia as atividades. Agora, estamos equipando, vamos fazer a seleção da próxima organização social. E seguimos também com as obras da UPA da Zona Leste. Sim. Do ponto de vista técnico, o Santos precisaria ter duas unidades de pronto-atendimento. Terá três. Teremos três. Fora, né? Porque a gente já tem a UPA Central. Exato. Então, nós temos aí a UPA Central e teremos essas nossas duas unidades UPAs. Também, olha como... Eu gosto de falar esses números porque, realmente, as pessoas tenham clareza das dificuldades que são encontradas. Uma UPA, ela tem o custeio previsto, no máximo, no top, de 500 mil reais. Então, essa é o que o governo federal ajuda no mês a mês. A UPA Central, hoje, ela custa cerca de 1 milhão e 600 mil reais por mês. A UPA da Zona Oeste, o custeio vai ser um pouquinho menor, porque ela tem tipologia 2. E a futura UPA da Zona Leste terá também tipologia 3, terá um custeio aproximado desse mesmo valor. Perceba que os cofres municipais, eles têm que arcar com praticamente dois terços do valor. Então, isso realmente é sempre uma dificuldade. Mas, é claro que não cabe a nós ficar aqui reclamando, lamentando. É trabalhar. É trabalhar, buscar as melhores soluções, mesmo com as dificuldades que enfrentamos. Ainda tivemos também uma outra boa notícia ali para a população do Piratininga. Esse ano inauguramos a UPA, perdão, a UPA, a Policlínica do Piratininga, um equipamento também muito ansiado pela população. A gente tinha uma parceria com a Sociedade de Melhoramentos de Bairro lá, que fazia o atendimento. Mas, claro, que não da forma ideal. E agora a gente tem realmente uma unidade muito boa, além, evidente, de outras ações, principalmente, por exemplo, na ampliação de serviços com o maior, digamos, amparo por parte da administração. Cito aqui os agentes comunitários de saúde, que agora já estão recebendo seus tablets para poder trabalhar, as equipes estão efetivamente na rua. E a tecnologia chegando aonde ela deve chegar, né, secretário? Exato, exato. E aí, o tema que eu queria justamente entrar, que eu acho que é um dos temas mais importantes, que a gente está agora finalizando esse ano, consagrando toda a informatização da rede. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho aqui, Nathalie, no seu programa, mas agora a gente já tem aí praticamente 90% da rede informatizada. Isso quer dizer o quê? Que cada espaço, cada consultório, cada espaço, por exemplo, um dispensário de medicamentos da rede municipal de Santos já está informatizada com o computador plugado no sistema, prontuário único. Então, hoje, o munícipe de Santos, ele, por exemplo, ele é atendido na policlínica da Aparecida, estou dando um exemplo, e precisa ser socorrido dentro da UPA central, o prontuário dele, dos atendimentos da Aparecida, já faz constar exatamente na UPA ou em uma outra unidade. Então, é um avanço muito significativo, que realmente colabora demais para a gestão pública. E também, a gente tem condições de controlar melhor a produtividade dos nossos profissionais, o que é bastante relevante, a grande maioria dos nossos profissionais são absolutamente dedicados e a gente tem essa condição hoje até de demonstrar esses números e controlar os insumos de forma mais clara, ou seja, dispensário de medicamentos, controle de vacinação. Então, eu acredito que realmente fazendo esse breve relato... Dá para fazer um panorama muito mais assertivo, né, secretário? Exato. Então, praticamente em menos de dois anos, a gente conseguir informatizar toda uma rede, eu acredito que seja um grande ganho para o futuro. Hoje, a gente tem condições de estar mais preparados para poder ter serviços ainda melhores para a população da cidade de Santos e, claro, quando necessário, o apoio aos nossos munícipes e às outras cidades que nos procuram. Deijo, como é que está a questão do prontuário eletrônico, da informatização do sistema em São Vicente? Bom, já demos início ao processo de contribuição da empresa para esse fim. Nós recebemos do Ministério da Saúde a orientação para que seja estabelecido, implantado, seja implantado dessa forma. Já conseguimos avançar bastante nisso, fizemos algumas reuniões de alinhamento para que pudéssemos estabelecer e para São Vicente, a grande novidade é que a gente consiga utilizar também no aplicativo de celular, não é? Isso que nós queremos fazer. Porque hoje todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem celular. Pode não ter um telefone fixo, mas em casa que, aliás, agora já está ficando mosca branca, né? Ninguém mais quer telefone fixo, mas o celular tem. Então, já iniciamos todo o processo inicial, processo interno e acredito aí que mais alguns meses, acredito que 60 dias a gente já esteja iniciando isso através de um projeto piloto. O que vai garantir o mesmo resultado que Santos já vem colhendo. Exatamente, a mesma realidade. Queremos implantar não só a questão do prontuário, mas também esse controle dos insumos que acho que é importante demais você ter isso na mão, né? Agora mesmo, nesse momento, eu recebi aqui a ausência de alguma coisa em algum lugar. Quer dizer, já repassei isso. Então, assim, se a gente tivesse isso informatizado, você consegue prever. Na verdade, porque às vezes... E dá uma resposta mais rápida, né? Uma resposta mais rápida, porque às vezes o fornecedor ele deixa de entregar, às vezes a pessoa responsável pelo estoque deixa de lançar esse número e aí cria toda essa dificuldade. Se isso tudo tivesse informatizado, com certeza... Bastava um clique. Bastava um clique. O AmiMais, vocês têm acompanhado a prestação de atendimento? Foi um equipamento também muito esperado, né? Para a população de São Vicente. Ele está respondendo à altura? Sim, sim. Desde quando foi implantado, inicialmente ele trabalhou de forma parcial. Hoje ele já está 80% operando. A gente acredita que até o final desse ano já esteja 100%. Tem ajudado muito a cidade. O tipo de acompanhamento que, obviamente, a gente faz é o feedback que a gente tem da unidade que usa ele como referência, né? Porque, na verdade, a competência de acompanhar é da DRS, da Diretoria Regional de Saúde. Então, nesse quesito, a gente não consegue avançar muito, porém a gente não tem tido feedback negativo por parte daqueles que nós enviamos para lá. E a resposta no sistema municipal, isso também reflete, né? É também um mediador, um ponderador. Sim, sim. Você consegue perceber o número de exames que a gente tem, pequenas cirurgias, que hoje a gente já não tem mais essa dificuldade. Então, assim, já não está mais represado, não da forma que estava antes. Então, a grande contribuição também, mais uma vez aqui citando, até por parte do nosso deputado Caio França, né? A pessoa que apadrinhou São Vicente. Enfim, tem um carinho especial para São Vicente. O pedido dele ao governador, governador muito sensível, foi e implantou o equipamento. A gente acredita que até o final de 2018 ele esteja 100% seguro. Como é que está a fila de espera para consultas e exames em São Vicente? Consultas e exames é semelhante a qualquer outro município da região. Até porque depende da complexidade, da especialidade, né? Então, dependendo do tipo de exame, até 30 dias realiza. Então, se for um exame de sangue comum, hemograma comum, a gente consegue em 15 dias. Mas dependendo da especialidade, não. Tem exames que a gente não realiza e alguns tipos de exames que a gente não realiza. Ou a gente lança a mão da iniciativa privada para isso, né? Mas para isso eu preciso de recurso. Ou então a gente lança para o CROS, para aquele central de regulação. Redireciona. Redireciona, dependendo da especialidade. E em Santos, secretário, como é que está a questão da fila de espera para consultas e exames? Olha, a estratégia é de firmar boas parcerias, né? Nós já conseguimos firmar algumas delas e diminuir de forma bastante significativa o tempo de atendimento. A dificuldade é realmente você diminuir esse tempo. Santos tem uma vantagem. Nós temos, de certa forma, serviços privados estabelecidos na cidade. Então, nós conseguimos promover essas ações através dessas parcerias. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um processo licitatório para endoscopia e colonoscopia. Que era uma demanda reprimida, né? Uma demanda importante e reprimida. E diminuímos de forma bastante significativa. Ainda não conseguimos zerar. Agora, se não, a partir do mês de outubro, a gente vai iniciar também com essas especialidades no hospital de estivadores. Para que a gente possa ter um maior equilíbrio. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, na área oftalmológica. Nós temos também uma demanda reprimida bastante significativa. Principalmente de processos e procedimentos, melhor dizendo, cirúrgicos. Por exemplo, cirurgia de catarata. Então, qual a estratégia? Firmar parcerias, né? A gente já tem uma empresa hoje que presta serviço conosco. E a ideia é que a gente possa também buscar o terceiro setor. Instituições, entidades, para que nós consigamos firmar essas boas parcerias. A dificuldade já foi muito bem colocada. Realmente está nos recursos, né? Como é que nós remuneramos? Tabela SUS. A tabela SUS, para o mercado de saúde, ela é impraticável. Ela é impraticável. Então, há um estudo, que eu acho que é um estudo bastante interessante, que nos últimos cinco anos, a inflação médica, eu vou explicar melhor isso, ela subiu 70% a mais do que a inflação convencional. Então, o que seria essa inflação médica? Seria o custo dos procedimentos médicos. Então, vamos lá. Algo que custa R$10,00 hoje, depois de um determinado período, você tem a inflação. A inflação, 2%, 3%, 4%, o que seja. Esses R$10,00 passam a ser R$15,00. Quando a gente fala de procedimentos médicos, a gente quase que chega ao dobro do que seria essa evolução. Então, a gente estaria falando aí já de valores, portanto, 70% maiores em relação ao do que seria o aumento, digamos, usual. O país viveu a maior crise econômica da sua história. Exato. Então, essa é a grande dificuldade. Nós buscarmos as condições de remunerar esses parceiros. Mas o grande caminho, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, são as parcerias. Com a iniciativa privada e com o terceiro setor. Passou o tempo na administração acreditar que vai resolver todos os problemas. É pelo modelo clássico da administração direta. Não vai. É muito mais difícil. Só para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, eu tenho lá um equipamento. Quando o equipamento tem um problema, quebrou determinado equipamento. Sei lá, vou falar aqui um raio-x. Variavelmente, a gente tem um problema com o raio-x. Demora quanto tempo? Então, invariavelmente, eu preciso comprar, por exemplo, uma peça. Então, isso, às vezes, eu tenho que fazer uma licitação. Então, demora 30, 40 dias. O que não é sustentável você perder esse equipamento para esse período. A gente acredita que você, tendo a possibilidade de ter um parceiro privado, um parceiro do terceiro setor, e você remunerando pela produção, ele tem meios de promover essa troca, essa substituição, esse conserto, muito mais rápido. E a gente vai remunerar sobre os procedimentos realizados. Então, realmente, eu acredito que esse seja o melhor caminho para a gente seguir. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre saúde pública em Santos e São Vicente. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e parentes de um adolescente que morreu há duas semanas denunciam negligência na UPA Central de Santos. Este vídeo divulgado em redes sociais revela a revolta da tia e do pai de Luca na Unidade de Pronto Atendimento Central de Santos. Isso aqui é uma fábrica de morte. Isso aqui é uma fábrica de morte. Vocês estão todo mundo sentado. Meu sobrinho, a mulher, o senhor, o senhor, o senhor me soplou e morreu. Veio a óbito, porque não teve ninguém que não parasse ele. Luca deu entrada na UPA pouco antes das 11 da manhã, no último dia 10. A tia conta que foi preciso chamar uma ambulância. O jovem sentia fortes dores no abdômen e tinha febre. Ele é um menino que nunca teve problema de saúde. O menino corria, brincava. Eu via ele deitar num sofá e falava, tia madrinha, eu não consigo andar. Foi quando eu tomei a atitude de chamar a ambulância. De ser atendido com emergência, porque eu sei que uma ambulância vindo é por emergência. E não atenderam ele na emergência, porque o médico nem mesmo mexeu nele. Mandaram ele esperar e fazer todo o procedimento que o UPA, aquela máquina de morte, faz com todo mundo ali dentro. Segundo a tia, depois de passar pela triagem e receber os primeiros atendimentos, Luca, de 13 anos, foi levado para a sala de medicamentos, onde o estado de saúde dele piorou. Ele, sentado ali, quando o soro começou a ser injetado, ele começou a ficar todo amarelo. E ele falou para mim e para o meu irmão, eu estou vendo amarelo. Foi quando eu corri e chamei o médico que atendeu e veio e tirou na hora o soro. A partir daquele momento, ele já tinha que ter ido a uma sala de emergência, ali colher o sangue. E o médico mesmo falou na sala de medicamento, que era para correr com o resultado do exame de sangue, que era para eles ignorarem o exame de urina, porque meu afilhado não estava conseguindo urinar mais. Ainda segundo os familiares, o resultado do exame de sangue só ficou pronto quase oito horas após Luca dar entrada na UPA Central. Ele foi levado para a emergência, onde teve que aguardar vaga de UTI em um hospital da região. Foi desumano, descaso, total. Bati a mão no meu e dizia, eu não posso fazer mais nada. Sendo que o meu filho deu entrada para poder ir para um hospital mais preparado para receber uma possível cirurgia, se necessário fosse, que parecia ser. E detalhe, era um garoto extremamente saudável. Ele nunca teve, sabe, nunca precisou tomar um antibiótico, nada. É verdade, ele mal pegava uma gripe. Na manhã do último dia 11, veio a triste notícia. O filho único de Glauco não resistiu. A causa da morte de Luca foi síndrome hepato renal. Os familiares do adolescente prestaram queixa à polícia e denunciaram o que classificam de negligência. Além disso, procuraram este advogado para entrar com o processo. Vamos acompanhar uma resposta da administração pública sobre o caso, todas as documentações, possíveis de colher todas as documentações, todos os fatos, tomar todas as providências cabíveis no caso e acompanhar as investigações. Para depois a gente apurar realmente quem são os culpados. Eu não quero promoção, eu não quero, sabe, não estou correndo atrás de indenização, eu quero que outras mortes não aconteçam dessa forma. Sabe, eu preciso muito acreditar que a morte do meu filho não tenha sido em vão. Nada disso vai trazer meu filho de volta. Mas eu não vou, eu levantei essa bandeira e eu não vou parar, eu não vou sossegar, até que outras vozes somadas às minhas também venham falar comigo. Isso tem que acabar, gente, sabe. Isso é saúde pública, sabe. Uma pessoa com condições financeiras e outras não, são as mesmas pessoas, são seres humanos, todos necessitam, todos precisam de igualdade. Precisam mesmo. Em nota, a Fundação ABC, gestora da UPA Central, disse que prestou toda assistência ao adolescente e lamentou o que aconteceu. A unidade aguarda agora resultados de exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz para determinar a causa da morte. A nota informa ainda que a UPA Central solicitou a transferência do garoto para um hospital com mais recursos. E já que eu estou aqui com o secretário municipal de saúde de Santos, eu não poderia deixar, Fábio, de tocar nesse assunto, porque trata-se de uma vida. E saúde é talvez uma das pastas mais delicadas, né, porque quando acontece, o limiar entre vida e morte é muito tênue. Como que a secretaria está acompanhando esse caso? Primeiro, de fato, todos nós estamos absolutamente solidários à família. A perda realmente é... nada vai recompor a perda do garoto. E nós realmente temos aqui um sentimento de realmente compaixão em relação à família. Ou seja, nada vai superar essa dor que eu imagino esse pai, essa família está sentindo. Nós temos aqui acompanhado o caso muito de perto, desde o primeiro dia, evidentemente. Caso realmente seja demonstrada alguma falha no sistema e que pudesse ser, de fato, superada, evidente, vamos apurar as responsabilidades e responsabilizar a instituição parceira ou, eventualmente, a conduta de algum profissional de forma isolada. Agora, o fato agora, precisamos ter também cautela. Já foi feito o devido encaminhamento para que possa ter essa análise final sobre a causa mortes, ou seja, o que realmente levou a vitimar essa criança e para que a gente possa aí sim ter, digamos, um panorama final. A Secretaria de Saúde está acompanhando o caso de perto e, claro, insisto, tendo realmente responsabilidades a serem apuradas, essas responsabilidades serão não só apuradas, mas caso, de fato, comprovado algum tipo de erro no encaminhamento, os responsáveis terão aí as devidas apurações e oportunidade, claro, após se defender, mas tendo, de fato, consagrado algum erro as devidas sanções. A família também falou, também reclamou com relação à demora da entrega do prontuário médico. Disse que a gestão da UPA demorou demais a entregar esse documento. Vocês ficaram sabendo desse outro pequeno problema? Esse prontuário foi entregue para a família? Sim, o prontuário já foi entregue na última sexta-feira. Há, sim, no caso de um falecimento, algum nível de processo burocrático para a entrega do prontuário médico, porque não seja outro motivo que a preservação da própria paciente que veio a óbito, que tem aí a garantia de que esse prontuário não seja, não exponha de forma nenhuma o paciente. Então, há uma pequena burocracia, mas nada também complexo. Esse prontuário já foi entregue na semana passada, se eu não me engano, sexta-feira, quinta ou sexta-feira da semana passada. E, eu digo, nós estamos, primeiro, solidários e do mesmo lado da família. Se houve, de fato, algum erro que poderia ser evitado, a gente vai apurar. Mas, é claro também que a gente tem que ter cautela, responsabilidade, eu sei que é um pouco... Para não fazer nenhum julgamento precipitado, né? Isso, é. A gente tem que ter um pouquinho de cautela, que lamentavelmente, lamentavelmente, acontecem situações parecidas com essa, em que, de certa forma, você tem um quadro clínico acentuado de forma muito rápida. Isso acontece em unidades privadas, isso acontece em unidades públicas, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, precisamos apurar. Se houve erro, sem dúvida nenhuma, a gente vai também dar todos os encaminhamentos para apurar as responsabilidades dos erros. Quando a gente busca um serviço público, especialmente de saúde, aliás, público e privado, a gente não vai a um hospital e não vai a uma unidade de saúde porque está fazendo turismo. Geralmente, a gente vai porque a gente está precisando de um atendimento. E uma das maiores reclamações de quem busca o atendimento público é a questão do atendimento mais humanizado. Em São Vicente, como é que tem funcionado? Como é que a Prefeitura, a Secretaria tem promovido cursos de qualificação? para que esse paciente que chega, geralmente, num estado já alterado, seja atendido com qualidade e com respeito? Então, em São Vicente, nós temos o NEPES. O NEPES é o Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Saúde. E constantemente a gente realiza capacitações. Agora, a matéria humanismo, ela abrange muito mais do que isso. Ela não é uma questão que você consegue implementar em sala de aula somente. Ela vai muito do profissional. Essa conscientização é que é o grande desafio. Eu acredito que não só na área da saúde. Em todas, né? É obviamente que isso, para a área da saúde, se torna um pouco mais acentuado porque saúde, a pessoa realmente se encontra naquela condição. Ela vai na unidade de saúde, ela está sensibilizada, ou ela está portando alguma enfermidade ou acompanhando alguém. Então, assim, os ânimos, obviamente, estão alterados. Uma pessoa doente, como você bem disse, ela não vai, não procura um serviço de saúde, né? Vai fazer turismo, né? Só para pegar, testar, porque se ela fizer isso também, ela vai ter uma dificuldade, não é verdade? Ela vai ter que responder por isso. Ela vai ter que responder por isso. Então, assim, essa conscientização, ela passa muito pela pessoa, pelo indivíduo em si, né? Pelo ser humano. O humanismo vem disso, né? De ser humano, de amar ao próximo, né? E toda vez que você pergunta quem é o seu próximo, obviamente, a resposta seria quem está do lado. Sim. Quem é o seu próximo? É quem está perto. Ou seja, o momento em que você pode fazer a diferença é o momento que a oportunidade te dá. Então, assim, a gente realmente tem brigado muito por isso. A gente também temos alguns processos administrativos abertos por conta disso. A nossa ouvidoria, ela também realiza um grande trabalho em relação a isso. E a gente tem comumente chamado esses servidores, esses servidores que são acionados e apresentado o caso e dando a oportunidade de ampla defesa, né? Para que ele possa realmente explicar o que foi que aconteceu. Na maioria das vezes, é impaciência por parte do usuário, né? Mas veja, em muitos outros casos não é. É negligência do próprio servidor. E aí a gente tem medidas administrativas para poder estar trabalhando com isso. E a gente fez isso em São Vicente. Voltando à questão da capacitação. A capacitação, a atualização profissional, ela não se aplica somente na área da saúde, mas em todas as áreas, né? Você está aqui, você é uma entrevistadora, uma repórter, você sabe que você precisa buscar novas ferramentas para acompanhar essa evolução, né? Até porque está tudo muito rápido hoje em dia. Muito, muito. Na verdade, hoje quem cuida de mídia tem que se antenar à questão principalmente do que é virtual. Exatamente. E as notícias, elas trafegam com uma velocidade muito maior por conta do ambiente virtual. Muito maior. Então, assim, essa atualização profissional, ela obviamente, ela é um fator determinante para trazer qualquer qualidade em qualquer serviço oferecido. Em Santos, secretário, como é que tem funcionado a questão desses funcionários que prestam atendimento especificamente na saúde? Eu acredito muito nessa visão do Deiso que a questão da humanização parte muito mais da pessoa do que aquilo que é ensinado, de repente, num curso, num banco de treinamento. É, primeiro nós temos alguns pontos, né? Por exemplo, unidades que características de pronto atendimento, pronto socorro. Eu até queria fazer um alerta e um pedido para a população, porque também eu acho que às vezes eu prefiro ser claro, ser objetivo, mas colocar o meu pensamento de forma transparente. Nós percebemos, sim, que muitas pessoas procuram ainda unidades de saúde de pronto atendimento na busca de um atestado médico. Isso é um fato, né? Vou dar um número aqui importante. De 15% a 20%, toda segunda-feira é aumento nas nossas unidades de pronto atendimento. Vou te dizer que no hospital privado também isso acontece. É incrível. Então, é o seguinte, não é possível que toda segunda-feira as pessoas fiquem mais doentes. têm alguma relação com o final de semana. E se ficou doente ao longo do fim de semana, não precisa esperar a segunda para buscar. Então, as pessoas ainda... E quando a pessoa vai, é importante, sim. Até a gente está num cenário agora de eleição, né? Em que a gente cobre, e tem que cobrar mesmo dos nossos políticos, mas a sociedade também, na sua base, tem que fazer algumas reflexões. Quando a gente vai numa unidade de saúde de pronto atendimento para buscar um atestado médico, né? Para, de certa forma, fazer algum encaminhamento profissional, a gente está deixando, está dificultando o atendimento para uma pessoa que realmente necessita. De fato, precisa. Por exemplo, na UPA Central, 85% do nosso atendimento, nós utilizamos o protocolo de Manchester, que é o protocolo internacional de cores para priorizar atendimento. 85% dos atendimentos são de natureza verde e azul, ou seja, não deveriam sequer estar sendo realizados no próprio pronto atendimento. De 10% a 15% são caracterizados de emergência e urgência de fato. Então, são atos importantes. E, claro, por outro lado, o serviço público tem que ter essa visão da humanização de forma constante. Nas unidades em que nós temos parceiros externos, a gente faz essa reciclagem de forma bastante constante e acredito que a gente até tem alguns números importantes, já que demonstram, digamos, um carinho por parte dos nossos colaboradores perante a população, sobretudo na questão dos números de aprovação dos serviços que são prestados. Agora, também tem um outro tema que é bastante relevante que eu também queria trazer rapidamente aqui. Juntaram-se as principais entidades representativas dos profissionais de saúde. CRM, o pessoal da enfermagem, farmácia, enfim, fizeram um movimento conjunto contra a violência, a agressão física e verbal, moral, que os profissionais da saúde têm sido acometidos, alvos, bem colocado, tanto unidades públicas como unidades privadas, unidades particulares. Então, é muito importante que a população compreenda, sim, que o profissional de saúde que está ali trabalhando, mesmo que em algum momento com algum tipo de adversidade, muitas vezes até causada pela própria estrutura do equipamento, e aí o poder público tem que melhorar. A gente tem que melhorar. Realmente, em alguns equipamentos, a gente tem que melhorar bastante. Mas o profissional de saúde está fazendo o máximo que lhe é possível naquele momento. Então, a população realmente tem que, assim, ter esse espírito de compreensão, e não só não agredir, mas, de certa forma, até homenagear no dia a dia todos os profissionais de saúde que estão ali, efetivamente, para prestar esse serviço à população. E que muitas vezes trabalham em condições que, como bem disse o secretário, ainda precisam e muito ser corrigidas. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, e o secretário adjunto da Secretaria de Saúde de São Vicente, Deiso Souza. Hoje falamos sobre saúde pública nas duas cidades. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13-988-77-9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Aliás, eu quero agradecer quem está nos acompanhando pela nossa fanpage, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Desde depois de sete anos, amanhã, o Hospital São José volta a atender pacientes do SUS. E, aliás, uma data importante para a própria unidade de saúde, onde ela vai estar comemorando 100 anos. O que isso significa para o município e para o morador de São Vicente? Bom, em primeiro lugar, quando você fala de São José e São Vicente, você acaba confundindo as histórias, né? Você já não sabe mais quem veio primeiro, se veio o hospital primeiro ou se veio a própria cidade. 100 anos, né? 100 anos, um século aí. Para a São Vicente, a São Vicente, ela está muito feliz, porque realmente, aí, depois de muito tempo e muita negociação, nós conseguimos, de fato, estabelecer aí uma parceria com o Hospital São José. Agradecer aqui a todos os envolvidos nisso, né? O próprio Carlos de Gleotti, a pessoa que hoje está como provedor lá da entidade. Foi muito solícito ao prefeito pela habilidade em conseguir adequar a nossa realidade diante daquilo que o hospital tinha, né? A estrutura que o hospital tem para oferecer. E, acertadamente, amanhã a gente consegue aí assinar esse termo de convênio. É um termo de convênio que vai trazer para São Vicente 32 novos leitos. Isso é um grande avanço para a saúde pública, né? Recentemente, nós tivemos aí a inauguração de 25 novos leitos no próprio hospital aqui do Estivadores. E você percebe o grande ganho para a cidade e para os munícipes. Nesse pacote também, 32 leitos virão 200 cirúrgicos e 5 vagas de UTI. Obviamente, já deixo aqui avisado aos provedores do São José que a gente vai iniciar com 5, mas a gente quer terminar aí o ano com os 10 leitos, né? Para que dê o suporte necessário para nós. É importante para a população entender o Hospital São José não será um hospital de porta aberta. Ele é um hospital de porta fechada, então ele é um referencial. As pessoas, elas vão dar entrada pelo serviço de urgência, emergência e especialidades e depois elas serão encaminhadas para o próprio São José, ok? Lá nós vamos realizar cirurgias de médio e pequeno porte, complexidade. E essas UTIs é para dar o apoio e o respaldo para tudo isso, né? Esses 32 leitos para Santos representa muito também, né? Muito. Eu estou muito feliz. Não, de fato, todo equipamento novo, toda disponibilidade de serviços, toda disponibilidade de leitos na região tem que ser muito comemorado por todos nós que colaboramos com o SUS de forma geral. Mas é muito importante, sim, que São Vicente tenha esse processo de retomada. A gente sabe, não é pela presença aqui do Deiso, mas o movimento positivo dos últimos, talvez, um ano e meio aí que São Vicente está tendo, assim como Cubatão também. Sim, sim. E, por outro lado, os momentos difíceis que passaram antes disso. As duas cidades, inclusive, né? As duas cidades tiveram aí dificuldades muito grandes do ponto de vista político, isso é um fato, não estou aqui partidarizando nenhum tema, mas nós tivemos, por exemplo, Cubatão. Conhecido de todos, assinou público. Prefeito que não era prefeito, assumiu outro prefeito, enfim. O prefeito de São Vicente também passando por muitas dificuldades e o resultado está aí. Houve uma desestruturação de serviços públicos e que agora passam a ter, portanto, uma retomada nesses dois municípios. E quando esses dois municípios tiveram essas dificuldades, houve ainda uma concentração maior de serviços para atender a população na cidade de Santos. Isso é um fato. Então, agora, com essa retomada dos serviços com qualidade e, sobretudo, com números importantes nesses dois municípios, e, claro, São Vicente também segue esse mesmo ritmo, nós aqui em Santos também ficamos, além de muito satisfeitos pelos vizinhos, também mais aliviados, porque sabemos que teremos condições de dar uma atenção ainda maior para os pacientes de Santos, uma vez que os serviços estando novamente estruturados nos municípios, os municípios também terão condições de fazer esse atendimento para os seus munícipes. Então, acho que para a região é muito importante. É muito bom, muito bom. Como é que está funcionando o processo de seleção para os gestores da saúde em Santos? Aliás, uma decisão inédita, né? Que priva, não pela indicação, mas pela plena meritocracia, né? Exato. É uma inovação trazida pelo nosso prefeito Paulo Alexandre, que nós começamos na área da saúde. Basicamente, são conhecidos os cargos de desenvolvimento, cargos em comissão. Então, normalmente os cargos em comissão, claro, o gestor tem algum critério técnico, evidente, para a escolha daquele que irá colaborar no cargo em comissão, mas esses critérios, muitas vezes, eles são mais subjetivos. Então, é um modelo inovador, buscamos aí na academia, nas principais escolas de gestão pública. No Brasil e em outros países, esse modelo já vem sido, digamos, muito estudado e praticado em algumas cidades, em alguns poucos estados no Brasil. Em outros países, já avançou um pouquinho mais. Cito, por exemplo, o Chile, onde já tem esse modelo mais enraizado dentro da política pública, de forma geral. E aqui em Santos, a gente começa. Basicamente, são quatro coordenadoras, as coordenadorias da atenção básica, portanto, a gestão das policlínicas. As pessoas podem e devem se inscrever, vão passar por um processo com absoluta transparência. O que é muito importante. E buscando, realmente, a meritocracia. Temos um parceiro técnico, que é a Vetor Brasil, que está fazendo esse acompanhamento conosco. São algumas fases que se sucedem até aí o mês de novembro, onde faremos a escolha, portanto, desses quatro colaboradores, que não terão vínculo estatutário, não terão estabilidade. Não serão servidores públicos. Terão, portanto, metas a serem cumpridas. Cumprindo as metas, continuam prestando serviço. Não cumprindo as metas, não continuam colaborando com a administração pública. É um modelo mais moderno de se fazer gestão pública e que eu acredito que Santos, também seguindo mais uma vez uma ação inovadora, dá um bom exemplo para a gestão pública brasileira. Sem dúvida nenhuma. Aliás, é isso que a gente espera, não só na saúde, né? A meritocracia em todos os níveis, para que a gente possa, de fato, ter pessoas que entendam do assunto dentro daquela pasta, né? É verdade, é verdade. É importante isso, né? É importante quando a pessoa, ela tem a total capacitação para a realização e oferta daquilo que ela se propõe. A gente tem vários desafios, obviamente, em São Vicente. Em São Vicente, recentemente, nos foi dada a tarefa de estruturar esse desmembramento do hospital, né? Para que o pronto-socorro, a área da urgência e emergência, funcionasse em outro local. E o desafio maior foi buscar esse local, esse novo imóvel. E fizemos um rearranjo lá, né? É por isso que eu falo. Quando você tem capacitação na área que você está... É mais fácil. A coisa fica um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. Então, a ideia surgiu de retirar o centro de especialidades de onde hoje ele funciona, transferir ele para um outro lugar, onde as obras já estão em andamento, bem aceleradas em andamento. Então, até mesmo esse ano, a gente já consegue equipar esse equipamento para liberar o espaço de onde funcionava o centro de especialidades e ali implantar realmente esse serviço de urgência e emergência. Seria o pronto-socorro central desmembrado do hospital. Então, a gente ganha no hospital aproximadamente mais 20 leitos, somando-se aos 32 leitos do Hospital São José e mais aos 20 leitos do Hospital do Maitá. Sim. Então, são 72 leitos. São 72 leitos. Então, assim, a gente tem que trazer realmente uma solução para isso, né? Quando a gente olha para o São José, obviamente, a gente tem que pensar que lá a estrutura é uma outra estrutura. Então, assim, o serviço mesmo de hotelaria, ou seja, o conforto para o paciente, o centro cirúrgico mais estruturado, né? E uma UTI com equipamentos novos, assim, assim. Trazendo tudo isso, é a somatória de ações para que, de fato, a gente consiga aí atingir o nosso objetivo, que é oferecer qualidade no serviço público. É entregar para a população aquilo que ela merece. A gente chegou ao fim do nosso programa. Eu só quero registrar aqui a participação da Michelle Santos, do Claudio Honor Carmo, que é presidente do Controla em São Vicente. Ele fala, elogia a administração pública, a secretaria, por todo esse trabalho feito para a reabertura dessa parceria com o Hospital São José, que vai ser celebrado amanhã. Tem também o Nando Itaoca, que está dando um olá para todos nós. Eu queria muito agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou em casa, pelas nossas redes sociais. Secretário, muito obrigada pela tua participação. E parabéns sempre pela tua postura transparente, porque eu acho que, assim, quem está à frente da gestão pública, seja como prefeito, seja como secretário, não pode deixar de falar a verdade. Eu que agradeço, Antelio, as palavras de incentivo. Aliás, sempre quando eu tenho a oportunidade de vir aqui de manhã com você, confesso que eu tenho, fico um pouco mais animado para o resto do dia. Você tem uma energia que contagia todos, não só os teus telespectadores, mas também quem te visita aqui. Obrigado. Também parabéns por essa nova novidade. Nova novidade? Leonasmo, né? Mas essa novidade que nós tenhamos aí, esses novos leitos em São Vicente, e que realmente tenhamos a saúde pública melhor estabelecida para toda a nossa região. Então, leve um abraço a todo o pessoal lá de São Vicente. Muito obrigado, bom dia a todos. Deiso, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. E como parabenizei o Fábio, parabenizo você. Porque sentar aqui e falar o que a política muitas vezes manda é fácil. Sentar aqui e falar a verdade, sendo um homem público, às vezes é muito difícil. Parabéns pela postura. Obrigado. Eu acho que o que prevalece é isso, é a sinceridade. Independente do cargo que você ocupa. Tem que ser sincero. Até porque nós que estamos à frente de qualquer serviço de oferta ao público, no mínimo que a gente tem que ter é a verdade. Então, assim, são grandes os desafios, são grandes as dificuldades, mas temos tentado vencer cada uma delas. Santos tem contribuído muito conosco. Deixo aqui também o agradecimento ao secretário Fábio, estendo isso também ao prefeito de Santos. Tem contribuído muito conosco. Inclusive, ontem de madrugada conseguimos uma vaga aqui em Santos, uma UTI infantil. E ter passa pela articulação do próprio município, esse auxílio, essa ajuda. Agradecer a oportunidade mais uma vez de vir aqui esclarecer um pouco mais de como funciona, do ponto de vista da gestão pública, da administração, os serviços que são ofertados para a população. Obrigado a você, obrigado a todos. O Bom de Abaixada fica por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Tchau!